O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Vem cá, me faz, em vez de espaço E as águas, nossa mente, minha alma guiará Me frisera, minha alma Me frisera, minha alma Ó Senhor, Deus é minha calma Me frisera, minha alma E a vida pelas verdades As heredas da justiça E sentir somente o amor O amor de Deus Se sozinho eu estou E não posso mais lutar O Senhor está comigo Não só vai o seu passado Não vai me desamparar Me frisera, minha alma Me frisera, minha alma Ó Senhor, Deus é minha calma Eu frisera, minha alma E a vida pelas verdades As heredas da justiça E sentir somente o amor O amor de Deus